Oi, crianças, bom dia, bom dia, com alegria, eu desejo a você um lindo dia. Tudo bem, Bersalho? Tudo bem, família? Eu sou a professora Paula, do Instituto Anjos Solidários, do Seymar e José. E hoje, a Pro trouxe mais uma vivência, trouxe três músicas para vocês. Sol e Chuva, do Palavra Cantada, a Casa Amarela e Duas Princesinhas. Vamos acompanhar, vocês querem conhecer as músicas junto com a Pro? Então, vamos acompanhar? A Pro vai colocar aqui, tá bom? Acompanha aí, hein? Agora, bem lento. Você pode ficar também em duplas. E você pode brincar também em quascos. Ae! Muito bem! Essa foi a nossa música Sol e Chuva. Agora, vamos conhecer a música da Casa Amarela? A Casa Amarela tem um segredo. Vocês querem conhecer o segredo da Casa Amarela? Então, vamos lá para a nossa música. A Casa Amarela Dentro do quarto uma cama De baixa cama uma mala Dentro da mala uma caixa Dentro da caixa um livro Dentro do livro uma história Que você vai me contar Este é o segredo Que você vai desvendar Vou te contar o segredo O segredo da Casa Amarela Pode abrir qualquer porta Uma história que você vai me contar Este é o segredo Que você vai desvendar Muito bem! Vocês gostaram do segredo da Casa Amarela? Foi legal, né? Bom, agora, crianças, a gente vai para a nossa última música Que é a música das duas princesinhas As duas princesinhas que moravam no castelo E elas gostavam de aparecer e desaparecer Vamos conhecer a música? Aparece, desaparece 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 Era uma vez um castelo Que moravam duas princesinhas Que lutavam de se esconder De manhã até o anoitecer Aparece, desaparece Aparece, desaparece Aparece, desaparece Aparece, desaparece Muito bem! Bom, crianças, vocês gostaram da música das duas princesinhas Que gostavam de aparecer e desaparecer? Eu espero que tenham gostado Essa foi nossa videoaula de hoje A Propola vai ficando por aqui Beijo, crianças, tchau!